Foram oito os projetos colocados em discussão durante a sessão na Câmara de Vereadores. Seis itens da pauta desta semana foram aprovados, inclusive o que permite aos vereadores o direito de abstenção durante as votações. Também foi votado o segundo turno do projeto que cria o programa de metas para o próximo prefeito, uma proposta que precisa agora da sanção do Executivo para entrar em vigor. Os vereadores adiaram a discussão de dois projetos, um que estabelece regras para som dentro de residências e outro que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção aos Animais. Os projetos adiados voltam ao plenário nas próximas semanas.